...de São Luís do Piauí, Renato Pires! ...de São Luís do Piauí. 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 esposa, prefeito Tim, que apoia a sua esposa, e Zé Luz, que hoje apoia o vereador Erismar. Então, meus amigos, as nossas histórias são fatos. Então, meus amigos, nós estamos aqui com os mesmos ideais, com os mesmos compromissos e com as mesmas propostas. Nós queremos gente que sinta, que bata no coração e saiba entender o povo. Tem que ser gente, tem que servir, tem que estar no meio do povo para poder pedir o voto. Nós somos políticos natos e desde quando? Sou Luiz se emancipou, que este grupo aqui trabalha comigo. E já posso ter errado muito. Sei das batalhas que tive neste município e que esta não vai ser diferente, mas estou aqui com um propósito. Não estou aqui simplesmente para ter a certeza ou ser bonzinho para dizer que vou eleger prefeita, vencer o prefeito e vereadores. Eu estou aqui, é por vocês, meu povo. Todas as lutas que trarei no nosso município foi para vocês. Eu digo, e não tenho medo de falar, não falo dentro de cumbuca, porque quem trabalha, quem vive com o povo, sabe do que faz e sente no coração. Quem tem cheiro de povo é Renato, quem vive com o povo, sabe do que faz e sente no coração. Agora venham, adversários, que nós vamos dar uma lavagem porque vocês conhecem a manifestar o povo de São Luiz do Piauí. Não se amedrontem, não se amedrontem com milhões, que ninguém sabe de onde vem. Se amedrontem com uma coisa, com a perseguição, com a vontade de tirar o poder do povo, que nunca fui prefeito sozinho. Sempre estive com vocês. O povo de São Luiz do Piauí sempre mataram na prefeitura. E vejam que vivem. Tem que ir embora. Por que, meu povo? Se é eu que estou com vocês, tem que ir embora mesmo. É que o povo não sabe o nome da esposa. O povo não sabe onde mora. E o prefeito Renato, olha aqui. Gravem o que eu estou dizendo. Eu durmo e acordo na minha cidade. O que o povo fizeram com mim e vão fazer muito mais. Ninguém sabe do telefone. Ninguém sabe onde mora. Ninguém sabe o nome da esposa. Nunca deu um almoço a ninguém hoje. Vai amedrontar os perados, não. Com esse respeito, venha fazer política. Eu quero que você mantenha sua candidatura até o final. E convido vocês, senhores, esses. Para no dia 15. Estarem todos juntos comigo. Com nossos vereadores. Com nossos prefeitos e vice. Para a gente cantar a vitória. Realmente. Porque a vitória não é de Kelsey mais. A vitória é do povo de São Luiz. E entendem que quem trabalha tem que continuar. Já passei por várias dificuldades. Nesse município. Para servir ao nosso povo. Já sofri. Já andei. Mas nunca abandonei ninguém. E hoje. Estamos numa pré-campanha. E não tenho medo não. Porque confio em Deus. Confio no povo. Confio nas lideranças. E depois em mim. Porque Deus é em primeiro lugar. No céu. E na terra é o povo. E é isso. Que o povo de São Luiz. Convega. Que vamos levar. Kelsey mais. Liza Alberto. E oito vereadores. Na Câmara Municipal. Então gente. Digo aqui a vocês. Tenham certeza. Começou hoje. A campanha. De propagandas. Mas vocês sabem. Que a minha campanha. De outurnamente. Sério. Sigo a cada dia. Luto a cada dia. Pelos nossos São Luizenses. E vocês não vão me abandonar. Porque eu nunca. Abandonei vocês. Olhem. A diferença. Das convenções. Está aí a verdade. Da nossa vitória. Quantas pessoas de fora tem aqui. No mês de semana. Me disseram. Passa no final de semana. Vou fazer o dia de quarta. Porque eu conheço o povo. Porque toda vez que vocês me chamaram. Eu atendi a vocês. Então tenho certeza. Que quando chamarem vocês. Vocês vão me atender. Quanto orgulho. São Luizenses. Ser prefeito. Por quatro vezes. De provas. E de provas. Toda minha vida. Dada pela mão do povo. E isso eu vou retribuir a vocês. Como toda vida. Retribuir. Retribuir. Então lideranças novas. Que vão caminhar. Para as vezes. São Luiz. Disse a você. Que ao cima. Futura prefeita. Cuide bem do meu povo. Deixe eu. De lado. Agora. Respeitem. O povo de São Luiz. Fazendo jus. A quem nos ajuda. A quem nos está ajudando. Eu tenho certeza. Se me escutarem. Vão fazer uma gestão melhor do que eu. Porque eles são competentes. Professora. Contadora. Nós estamos com um time. De vereadores aí. Todos. 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 Empolgados. E com vontade de trabalhar. Para vocês. Vocês. Saporam vocês. Vocês conhecem o vereador Gilberto. Conhecem a vereadora Neta. Vereador Edios. Vereador Francinho. Vereador Erismar. Vereador Mané João. Vereador. Por aí vai. Lorival. Grande Lorival. É por todos vocês. Peço a vocês. Que assumam o destino de São Luiz. Mas façam bonito. Porque se vocês não fizerem bonito. O primeiro que vai. Dizer a vocês. Que está errado. Sou eu. Então São Luiz. Dizer. Fica aqui o meu abraço. Do homem que toda vida vocês contaram. Que não tenham medo de trafegar nesse município. Porque em todos os municípios. Todas as localidades. Nós temos serviço prestado. Eis aí a questão. E nós temos 17 localidades. Perdemos. Em uma. Que tem 34 votos. Nós só temos 11. E em 16. Nós damos uma lavagem. Nossa. Porque tem que respeitar. Ou seja. Fica aqui o meu abraço. Fica aqui o meu carinho. Fica aqui a minha gratidão a vocês. Porque sempre vão contar comigo. Sempre vão contar comigo. São Luiz S. Um abraço. Vitória. 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 Fica aqui. E sai o maior número de vereadores. E a prefeita vir. Muito obrigado São Luiz S. Muito obrigado. Espero que vocês irem. Ah, então, viu. Não se esqueceram. Se inscreva no canal. E a gente nos ligou. E a gente nos atividades. Não se esqueceu. Tá tudo. Não se esquecendo. Não se esqueceu. Não se esqueceu. Se inscreve. Não se esqueceu. Não se esqueceu. Só como é isso, tá bom?